Vai chamar os que tem algo a dizer ou apresentar para nesta noite nós fazermos então a despedida de Mão Linco e Mãe Kelly que estarão se mudando ali para o meio oeste, para a cidade de Concórdia e graças a Deus, ali em Concórdia, todos concordam eles concordam receber o Mão Linco lá, aleluia nós queremos aqui aproveitar este momento já que me foi dada a oportunidade deixar aqui duas palavras o meu agradecimento ao Maestro Linco sua esposa e irmã Kelly pelo trabalho que eles têm desempenhado e Deus possa abençoar a vida Presbite Mão Linco, Mãe Kelly, Escazão que tem sido dedicado na obra do Senhor e com certeza Deus tem os seus caminhos na vida deles e creio que Deus está dirigindo todas as coisas quero deixar, Mão Linco, Mãe Kelly que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre vós seja compassivo para convosco e o Senhor sobre vós levante seu rosto e dê a paz aonde estiver a boa mão de Deus possa estar estendida sobre a vida de vocês orientando, dando sabedoria e que ali naquela cidade Deus possa usá-los de uma forma maravilhosa que eu tenho certeza que passará a distância não vai separar mas vai chegar aqui as notícias do bom trabalho com certeza que este casal estará fazendo e primeira oportunidade que for possível estaremos visitando-os lá nesse trabalho que com certeza estarão desempenhados eu quero chamar aqui eu tenho uma programação aqui os músicos Diego Carlos ou Carlos? Diego e Carlos para se aproximar aqui que estarão tem uma biografia estarão fazendo aqui a parte e uma homenagem ao nosso maestro Lincoln e a esposa Kelly que veio na hora certa na vida do Lincoln benço de Deus a paz do Senhor a todos nos foi incumbido uma missão muito muito a emoção assim está a flor da pele a gente não sabe se chora se fica feliz de felicidade pelo Lincoln de tristeza pela partida está uma uma dupla um duplo sentimento entre os músicos e ainda bem que ele fez um aviso prévio que ia sair que já faz um mês que a gente está chorando juntos ainda bem que até e até nisso Deus permitiu que ele dissesse assim um mês antes para a gente preparar o nosso coração então assim nós vamos falar eu e o Diego a biografia do irmão Lincoln juntamente com a sua esposa e para começarmos vamos chamar o o maestro ex-maestro da banda irmão Noel para entregar uma lembrança para o Lincoln quer falar? vamos lá vamos eu salto a igreja com a paz do senhor irmão eu sinto muito orgulhoso de entregar essa pequena lembrança para o Lincoln essa pequena lembrança eu estou entregando para esse garoto eu falo garoto porque na época eu dirigia a banda aqui ele era pichotinho bem pequeno e já tocava o Bombardino e eu me alegrava muito já com esse garoto porque eu ia tocar e entregava a banda para ele reger a banda eu muito contente com ele sempre foi um rapaz muito caprichoso cuidadoso e tem muito interesse pelo trabalho que Deus abençoe o Lincoln para lá onde ele vai irmão depois eu vou ver se ele vai estar fazendo serviço direito lá que eu tenho certeza que ele vai fazer porque eu amo ele amo de coração irmão eu não posso falar que amo mais do que vocês mas amo muito eu senti muito orgulhoso de ver ele sempre aqui na frente da banda vocês viram algumas vezes aqui nós desfil aqui nós desfilando com a banda esse rapazinho aqui tocando Bombardino eu me senti muito orgulhoso que Deus abençoe ele que Deus o guarde ele e sua esposa porque o que ele tem plantado no coração é para a glória de Deus que Deus o guarde esse pequeno lembrança aqui estou entregando em nome de cada músico irmãos não é porque o Lincoln está saindo que alguns queiram sair da banda não faça isso em nome de Jesus não faça isso fique no teu lugar porque a glória não é para o Lincoln não é para você é para Deus não saia do seu lugar toque trabalhe porque isso é muito importante na obra do Senhor esse pequeno presente é uma pequena lembrança que não podia dar muito mais mas quem vai dar muito mais é Deus em nome dos componentes do coral do coral pode ser do coral também que é de todos e daqui também dois irmãos são do púlpito isso aqui é para ele lembrar que nós o amamos de coração está aqui Lincoln que Deus te abençoe aproveitando a gente gostaria que tu abrisse Lincoln porque resume-se ao que o irmão Noel falou e mostre por favor para a igreja isso é porque ele começou realmente muito jovem na banda para demonstrar o quanto ele começou jovem e aproveitando também que a banda já profetiza sobre a vida desse casal um filho a benção então o irmão Lincoln nasceu em Criciúma no dia 14 de abril de 1978 apresentado nesta igreja e criado nos caminhos do Senhor por sua avó irmã Erotides Marques Ferreiras de saudosa memória que também fez o papel de mãe e que lhe criou com todo amor ensinando-lhe com muito zelo a palavra de Deus e os valores que um servo de Deus precisa ter iniciou sua vida musical aos 5 anos quando sozinho aprendeu a tocar a flauta doce presenteada por seu avô Sinésio Garcia e é por isso que a flauta ali está e vamos pedir para o Lincoln tocar algum acorde ali com a flauta ele não sabe é uma surpresa mas a flauta aqui é o primeiro instrumento que o Lincoln teve aí está na mão do Leandro muito velho eu amo o Espírito reviver guia-me sempre meu Senhor guia-me aos passos salvador tu me compraste sobre a cruz reje-me em tudo meu Jesus quem o conhece sabe que desde o colo ele era fascinado por banda em especial a nossa querida banda que ele ouvia atentamente e com os olhos fixos desejosos por ouvir mais ele sempre foi assim apaixonado por banda ingressou na banda Harmonia Celeste aos oito anos tocando o antigo sax horns a trompinha que nem existe mais na banda né povo eu fui procurar lá em cima e não achei não existe mais sempre se destacando passou por vários instrumentos no qual sempre teve extrema facilidade em aprender visto que Deus o separava para tal obra aos 13 anos fez seu primeiro arranjo musical o hino 323 da Arpa Cristã levantai os vossos olhos queremos aqui chamar o Leo Zéis para trazer o Bombardino que é o instrumento do que o Lincoln tem para ele tocar uma partezinha deste hino como despedindo da igreja levantai 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 aos seus olhos para o Senhor Jesus levantai 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 a redenção vai nos preparar certa vez foi lhe feito um desafio pelo maestro irmão o irmão Noel desculpa que já veio aqui ele se ele teria coragem de rezer uma peça musical da banda em um final de culto resultado depois disso se tornou na época um dos maestros mais jovens assumiu um trabalho lindo como este e em fevereiro de 1996 o pastor Oswaldo Lemos em Poçou como maestro titular da banda Harmonia Celeste onde até hoje permaneceu voluntariamente mas crendo que tudo é para a honra e glória do Senhor o maestro Lincoln possui curso de regência pelo simpósio de músicos e maestro das Assembleias de Deus de Curitiba em 1994 estudou regência e orquestração com o maestro José Nilo do Vale regente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina estudou harmonia e composição com o pianista Pietro Ronsoni possui cursos de orquestração com o maestro Misael Passos o maestro do cantor Vitorino Silva estudou o piano tem formação no curso de maestros de corais a capela foi por alguns anos maestro de banda marcial a banda da Sátik e integrante do 28º GAC Unidade Militar do Exército de Criciúma Lincoln ser um líder musical é quase fácil quase não é fácil líder musical não é fácil ser a gente se especializa daqui se especializa dali como é o caso de muitos de nós que buscamos até fazer pós-graduação eu e mais Lincoln e mais muitos músicos crescimentos buscamos a formação da pós-graduação em música só que difícil é ser um líder musical do louvor na casa de Deus um verdadeiro ministério do louvor que é o caso do nosso ex ex-maestro porque além de ter entendimento e domínio dos conceitos e códigos musicais ele deve sempre pautá-los nos ensinamentos divinos nosso maestro foi um ministro do louvor que ministrava sobre nossas vidas constantemente concordam? Amém um bom homem é reconhecido pelos frutos que deixou pelo caminho a bíblia nos diz em Mateus 7 e 20 que pelos frutos os conhecereis fez 18 anos que coordenastes essa banda a nossa querida banda Harmonia Celeste e dentre estes anos 6 anos e meio e estais casado com a nossa querida amiga Kelly que tem sido sua companheira esposa que sempre tem te ajudado tenho certeza que Deus sempre esteve com você e sempre estará te guardando Amém é tão verdade que Deus é contigo maestro que ele não falou só com o irmão Lincoln igreja sobre o projeto que Deus tinha pra ele que Deus tinha reservado pra ele mas ele mostrou em sonhos revelações pra vários de nós músicos mostrou em sonhos o projeto a trajetória do Lincoln antes durante depois e a partida dele pra vários músicos e até mesmo pro cantor Vitorino Silva na última vez que ele esteve aqui através de um recado que o nosso louvor chegue ao trono da graça como cheiro suave e agradável ao Senhor e que o nosso som ecoe para sempre em seu coração maestro Lincoln o músico o músico mais velho da banda o Valmor estará entregando um agradecimento a ti não é um presente mas é uma forma da banda estar te agradecendo com o músico mais velho Valmor não precisa nem abrir é pra viagem Lincoln queremos agradecer a Deus agradecer a você Lincoln a você Kelly sabemos de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e sabemos do zelo e do amor que vocês tem para com a obra do Senhor temos alegria e o privilégio de termos sido regidos por você somos gratos pelo desprendimento pelo comprometimento junto a este grupo junto a esta família que é a nossa banda sinfônica Harmonia Celeste sabemos também que para tudo há um tempo determinado você entrou na banda com oito anos e hoje meu amigo está saindo da banda como um homem um marido um esposo um amigo de todos um maestro e também agora serás um obreiro que as mãos do Senhor estejam te guardando e te protegendo aonde você vai estás indo para um novo desafio mas com a certeza e o dever cumprido como o apóstolo Paulo falou combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé estás terminando a sua carreira aqui como músico mas estás iniciando agora um novo ministério que Deus tem na tua vida pedimos a benção de Deus para onde tu estives indo que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida sobre a sua família sobre a sua casa vais com a benção desta igreja a igreja de Criciúma te agradece a igreja de Criciúma tem a obrigação de te agradecer pelos 18 anos de desprendimento e pelos 18 anos de comprometimento com esta banda com este ministério que há 60 anos inobrece a igreja de Criciúma obrigado por tudo Lincoln vai em paz nosso amigo vamos mais uma vez homenagear cantando em vez de tocando aleluia cumprimento a igreja com a paz do Senhor convida a igreja a ficar em pé os músicos da banda também a gente vai cantar todo mundo junto quem souber a música pode cantar também eu além de estar perdendo um maestro estou perdendo um cunhado e a minha irmã então é mais difícil ainda ele é contigo amém onde você estiver ele é amigo seu amigo o Deus provedor pode confiar pode confiar pode confiar Deus poderoso Deus poderoso Deus que tudo pode fazer o controle de tudo está nas mãos desse Deus nas mãos de Deus nas mãos de Deus tudo está maravilhoso é maravilhoso só tem que não vai impossível pra Deus então não duvida confia em Deus confia em Deus confia em Deus confia em Deus porque ele é contigo onde você estiver ele é amigo seu amigo Deus pode confiar pode confiar pode confiar Deus poderoso, Deus poderoso É Deus que tudo pode fazer O controle de tudo está Nas mãos de Deus, nas mãos de Deus Nas mãos de Deus, tudo bom Maravilhoso, maravilhoso É que não é impossível pra Deus Então não duvida, confia em Deus Confia em Deus, confia em Deus Porque Ele é contigo lindo Onde você estiver Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor Pode confiar Pode confiar A igreja pode tomar assento Os músicos estão entregando uma flor Vamos aguardar Depois queremos chamar Mão Lincoln, pra que ele também Dê a sua palavra Louvamos a Deus Pela maneira que Mão Lincoln está saindo Sendo homenageado Sendo por toda a igreja Considerado Pelo bom trabalho que realizou Durante o tempo que aqui esteve E graças a Deus Pelos músicos que ele tem formado Nos últimos tempos Nos últimos tempos Então Se dedicava Para que Ensinar Novos músicos Ensinar A música Para mais pessoas E isso é importante Porque se não Se não fizer isso A banda A orquestra Ela acaba Sempre tem que Ter renovação E formar novos músicos A igreja Está agradecida E nós Também Queremos Passar Uma pequena lembrança Em nome da diretoria E em nome da igreja Passar também Ao pastor Lincoln Para que Deus continue abençoando E sirva De bênção Para a vida dele E ele Está indo ali Para a concórdia E graças a Deus Já tivemos Informação Da igreja Que o recebe Com alegria ali E ele Pode ser uma bênção Lá como foi Aqui também E é um bom sinal Criciúma É um celeiro De obreiros Tem obreiros Espalhado Em muitos lugares E é mais um obreiro Que está saindo Aqui De Criciúma Graças a Deus Por isso Louvamos a Deus Que o Linco Possa dar Bons frutos Tanto na área Da música Como também No ministério Graças a Deus Aleluia Muito bem Se pode chegar aqui Se for Entregue Todas as flores Nós vamos Passar Uma pequena Recordação Para o Linco Depois vamos Ouvir a palavra Do Linco Paz o Senhor Aquele de igreja Amém Difícil Muito difícil Nunca me imaginei Nessa situação Meus irmãos Mas Deus sabe Todas as coisas Como já foi dito aqui Há tempo para tudo E se o meu tempo Se encerrou Nesse lugar Deus tem algo Para mim Naquela cidade Quem sou eu Para discordar Do Senhor Os irmãos Viram que Uma banda Tão linda Como essa Eu não seria Tão doido De deixar Isso aqui tudo Se não fosse A chamada Do Senhor Na minha vida Eu digo aos irmãos Que É uma honra Uma honra Ser escolhido Pelo Senhor É um prazer Tremendo Quem sou eu Para que o Senhor Venha se agradar De mim E me levar Para um lugar Coordenar Algum trabalho Na área da música E também Na obra do Senhor Sou muito grato A Deus Grato ao Senhor Pela salvação Pelo Espírito Santo Pela chamada Porque sem Jesus Nada nós podemos fazer Ele disse que Sem mim Nada podeis fazer E é sempre com Jesus No coração Que nós fazemos A obra de Deus Agradeço por todos Que o Senhor tem colocado Ao meu lado O ministério Dessa igreja Esses músicos Abençoados Vieram todos Hoje aqui Até de uniforme Vieram Eu já estou um mês Sem regê-los Alguns não Depois nós conversamos Então meus irmãos É uma benção tremenda Eu sei que Peço perdão Ao pastor Ao pastor Roberto Ao ministério da igreja Se não foi Tudo aquilo Que a igreja merece Porque com certeza A igreja merece o melhor Me esforcei Dentro das minhas limitações Das minhas falhas Eu não sou perfeito E se alguém quiser olhar para mim Vai achar bastante defeito Né meus irmãos Porque apenas um só É perfeito Aquele que morreu na cruz Por mim e por ti Aleluia E deu sua vida Na cruz do Calvário E eu sou muito grato a Deus Muito grato a Deus Já foi falado aqui Sobre a minha mãe Agora quarta-feira Faria sete anos Que ela faleceu Ela faria aniversário E nesse mês Faria sete anos Que ela faleceu E não apenas Conheceu minha esposa Dois meses antes De eu me casar Só deu tempo De ela saber Com quem Que eu ia continuar O resto da minha vida Então Deus foi muito Maravilhoso comigo Deus sempre tem Me guardado E através do Espírito Santo Tem falado ao meu coração Nunca deixou faltar nada Graças a Deus Eu saio de bem Com o pastor Com o ministério dessa igreja Cabeça erguida E grato a Deus Porque sei Aleluia Que semeei coisas boas Os irmãos puderam vir aqui Eu acho que Esse é o maior exemplo É o carinho dos irmãos Dessa igreja Pela minha vida Eu não fiz nada demais E nem melhor do que alguém Mas fiz de coração Fiz de coração Fiz com consciência Daquilo que estava fazendo Com amor Muito amor Meus irmãos Muitas lágrimas Nós perdemos Choramos Oramos E ficou o fruto Outros Um planta Outro rega E o Espírito Santo Dá o crescimento Diz a palavra de Deus Eu agradeço muito A minha esposa amada Que companheira Batalhadora Sempre me incentivando Quando surgiu esse convite Porque isso foi tudo De repente Como o pastor Seno Falou mesmo Cerca de um mês e meio Para cá Tudo aconteceu Porque Deus Quando ele chama Ele não diz Nem que hora É e para quando É Então Jesus O Senhor falava sempre Olha eu vou te tirar Te levar para outra cidade Mas nunca me disse quando Então chegou essa hora Né meus irmãos Então surgiu de repente Esse convite E é uma proposta Assim da parte de Deus Porque vários convites Já surgiram Nesses anos todos Mas nunca Nunca senti firmeza Assim algo que fosse Direcionado por Deus Mas dessa vez O Senhor trabalhou em tudo Meus irmãos Trabalhou de uma forma maravilhosa Que eu pude sentir Deus movimentando as águas Em meu favor Eu agradeço demais A essa banda A esses músicos A minha diretoria Que trabalhou incansavelmente Sempre me ajudando Incentivando Não foi fácil Né Eu sei que não foi fácil Às vezes eu cobrava De mais deles até Mas para que a coisa Pudesse realmente andar Dentro daquilo que Deus Tinha para nós Né José Carlos A Fabiana A Carles A Gesiane O Diego Né E todos os demais irmãos Que me ajudaram Meus irmãos Eu Os irmãos já foi visto aqui Já foi falado sobre A minha trajetória Iniciei na banda Com oito anos Aos doze anos O irmão Noel Se arriscou a deixar eu reger E depois Dali pra cá Deu no que deu Nós assumimos a banda Com dezessete anos Né Num período difícil O pastor Vanderlei Estava assumindo Um campo de trabalho E não havia quem Ficasse com a banda Né Não havia banda No quartel ainda Não havia Faculdade de música Por aqui Tudo era muito difícil E surgiu aquele menino Que Deus havia chamado E alguém se arriscou A colocar esse Esse peso Sob meus ombros E graças a Deus Estou saindo daqui Hoje Aleluia De cabeça erguida Crendo que cumpri A minha missão Meus irmãos A minha missão De louvar ao Senhor De coordenar Essas pessoas Aquilo que Deus Se agrada A um louvor Que Deus se agrada Fizemos a nossa festa Em junho Linda festa E Deus E Deus foi maravilhoso Comigo Meus irmãos Seria tanta coisa Para dizer Mas não Que não seja Tão necessário As palavras Acho que a grandeza Maior Está nas atitudes E nos bons exemplos O meu compromisso Aqui com a banda Se encerra hoje Formalmente Outros assumirão O trabalho E Deus irá abençoar E dar força Tem pessoas aqui Que me conhecem Desde que eu Antes de nascer Até na verdade Tem a dona Gema A irmã Liette O pastor Manuel E tantos outros irmãos Os meus parentes Aqui a Nani Que veio ali Da minha do mato Estou vendo a Sola Tem o Gelso Não sei se tem mais alguém Que eu não estou vendo aqui Vieram aqui prestigiar E eu agradeço a Deus A irmã Matilde Diz que não podia Deixar eu sair Sem ela vir aqui Me ver ainda Antes de eu sair Graças a Deus Pela vida dela Viu meus irmãos Então Deus é maravilhoso E Deus está na minha vida Graças a Deus Eu posso dizer isso Com o coração Cheio de alegria Com muita pena Meus irmãos De deixar esta igreja Não vou rever mais os irmãos Como semanalmente Nós víamos aqui E nos encontrávamos Mas vou estar orando Por vocês E pedindo encarecidamente Que os irmãos Sempre orem por mim Pela minha esposa Diz assim Então disse-lhe E alegrando o coração Jamais Muito obrigado Amém Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Ouvimos já as palavras Do irmão Linco E nós queremos deixar ainda Um versículo bíblico Tanto para Presbítero do irmão Linco Irmã Kelly Que está Terceira carta de João Versículo 2 Que diz assim Vou usar o plural Amados Desejo-vos Que vão bem Em todas as coisas E que tenham saúde Assim como vai bem A vossa alma O meu desejo É que Deus abençoe Presbítero do irmão Linco O irmão Kelly Nesse trabalho Que vão estar agora Assumindo em Concórdia Já tiveram ali Já foram recebidos Pelos irmãos ali E estarão indo Já em seguida Em mudança O Daniel Estará passando Uma recordação Por irmão Linco Pela orquestra A Ancora da Alma Vai estar passando E o pastor Roberto Precisou Tem um noivado Já Está com horário Marcado Está Se retirando Nosso vice-presidente Então o Daniel Vai passar A mão Do presbítero Irmão Linco Uma recordação Da orquestra Aqui Ancora da Alma Nós vamos estar orando Nesse momento Mon Linco Mon Kelly Para que Deus Abençoe O vosso trabalho A vossas vidas Nessa nova Etapa de trabalho Que está assumindo Agora Com tempo integral Para se dedicar A obra de Deus Nós vamos estar orando Mon Linco Sua esposa Pode chegar Adiante do altar Enquanto nós queremos Só dar mais aqui Um aviso O pastor Josimar Vai estar orando Quero convidar a igreja A pôr-se em pé Nesse momento Em seguida O pastor Seno Vai dar a benção Apostólica Convidando novamente Os músicos A estarem Duas horas Meus irmãos Duas horas Tanto os músicos Da banda Como da orquestra Duas horas Estejam aqui Nós vamos orar Junto Em seguida Precisa ser ensaiado Porque o congresso Está chegando Tem dois ensaios Precisa que vocês venham Aproveitar as horas Para nós conseguirmos Preparar Para esse trabalho Do congresso De missão Pastor Josi Está bem Você que deseja Que Deus continue Abençoando o Linco Estenda as mãos Para cá E orar a Deus Comigo Principalmente Os componentes Da banda Vamos orar a Deus Pedir que Deus abençoe Maravilhoso Deus Pai querido Vimos aqui Senhor Se cumprir hoje Deus A tua bendita E gloriosa palavra Chamando-te O filho Senhor Para o ministério Deus A qual tu vocacionaste E também para ser Obreiro Senhor Na tua casa Use o Linco E a sua esposa Senhor Em tuas mãos De maneira gloriosa É uma experiência nova Mas tenho certeza Que tu estará com ele Norteando Abençoando de maneira gloriosa Continua Senhor Abençoando os músicos Ó Deus Que estão aqui na tua casa Louvando e adorando O teu nome Fazendo o melhor Para ti Deus Ó muito obrigado Pelo trabalho prestado Do teu filho Que com amor e dedicação É filho dessa casa Oriundo Senhor De Cristiúma E tu levantastes Ó Deus Desde pequeno Para estar Senhor Diante de ti Louvando e te adorando E ensinando Colaborando com a tua obra Agora nós pedimos A tua bênção Sobre ele Sobre a família Sobre os amigos E aqueles que continuam Senhor fazendo Ó Deus a obra Em nome de Jesus Amém E amém Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja sobre todos nós Cada crente Criciúma Se Deus é por nós Quem será por nós Que Deus abençoe Parabéns Irmão Linco Esposa Sucesso Neste trabalho Deus apaná Amém Amém